Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no Clash Well Na minha conta nível 9 pra jogar um pouquinho E vocês já viram Que 14 mil gemas foram Compradas com sucesso E vocês já sabem pra que Eu já cansei de falar que a gente vai fazer uma abertura De gemas, e é o seguinte Eu queria fazer dois tratos com vocês, o primeiro é Deixa seu like aí, se você for novo no canal Já se inscreve aí também E é o seguinte, a gente vai abrir essas Essas gemas lá na Twitch Primeiro link aí na descrição E se esse vídeo bater Vamos pensar o que, se esse vídeo bater 5 mil likes, eu acho que pode ser Se esse vídeo bater 5 mil likes Eu compro mais 14 mil gemas, será que ele bate Mano? Vai depender de vocês aí O tanto de likes que ele bater Eu penso aí quanto que eu compro Mas 5 mil já é a meta para Mais 14 mil, então vamos fazer o seguinte A gente vai fazer algumas batalhazinhas aqui No multiplayer Vou fazer aqui uma alteração no meu deck Vou colocar aqui as duas bruxas para a gente combar Vou colocar ela no lugar do... de quem? Vou colocar ela no lugar do cemitério aqui para a gente combar as duas bruxas É... para ver o que que rola Vamos ver o que que a gente consegue de bom aqui nessa vida de multiplayer Vamos lá A gente vai precisar colocar um coletorzinho de lixeira aqui Para manter uma vantagenzinha padrão Beleza Coloquei Beleza Mago de gelo Ok Provavelmente ele vai vir de gigante Ou de do que? O que que você vai vir aí, meu? Nossa, barba de elite, velho Beleza Vamos jogar o combo das duas bruxas aqui então para a galera Beleza, combamos as duas bruxas ali Vamos fazer o seguinte Se a gente sair com o gigante aqui, ó Se a gente sair com o gigante eu acho que já é GG, hein? E aí? E aí? Ok Vou jogar bola de fogo em uma bruxa, é maldito Mas beleza Eu acho que a gente consegue lá levar de boas Olha o desespero, olha o desespero Beleza Enquanto isso a gente só está na vantagem do lixeira com menos solto Beleza No problems Já tem bola de fogo, né? Beleza Tranquilo Já gastou bola de fogo Vou colocar um outro coletor aqui Não estou nem aí Podia matar esse Matar ele, matar ele? Acho que não, né? Beleza Tranquilo Vamos de boas aqui Fazer o seguinte Bora botar mais uma aqui Bora botar você aqui E já sai com você aqui Beleza Vamos lá Vamos ver o que dá nessa bagaça aqui Nessa brincadeira toda Beleza Bola de fogo Só que agora não matou A bola de fogo A gente bota você aqui Beleza Não foi nada bom Tá Pensei que ia ser melhor Mas está valendo Vamos tentar botar mais um coletor aqui em campo Beleza Mais um coletor aqui em campo Corredor Corredor Ok Vamos jogar aqui a gangue Ele vai zapar Beleza Não sei por que ele não zapou, mano Ah, provavelmente ele deve estar guardando o zap para as bruxas Beleza Bruxinha aqui Bruxinha aqui Gigante aqui Você aqui Nossa, ele levou todo o meu bagulho com a bola de fogo dele Beleza Flechas Nossa, minha mosqueteira está bugada no meio da parada De boa Vamos lá Vamos continuar trabalhando na vantagem de deixe ele aqui Que eu estou gostando Estou gostando Zap aqui Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos sair com você aqui Já sai com você aqui Já sai com você aqui Vamos ver o que ele vai fazer aqui agora Ah, joguei as flechas erradas Mas até que deu certo Joguei errado, mas deu certo Mentira De nada certo Agora a gente vai ter que segurar essa barada, hein Vamos zapar aqui Vou pegar uma mosqueteira aqui Deixa a sombrinha aqui Beleza Já era Agora ele não segura, mano Agora ele já gastou a bola de fogo Agora ele não segura Agora é bom jogo, mano Agora é bom jogo, meu querido Porque você não vai segurar esse combo Nem que a vaca tuça Já era Nossa, mano Faltou um Beleza, beleza Beleza, ainda tem jogo Ainda tem jogo Está tenso, mas tem jogo, hein Zap aqui Beleza Segura essa parada Puxa a sombrinha aqui Puxa a sombrinha aqui Beleza Fechou Show de bola Bom jogo Nossa senhora Foi tenso, fi Foi tenso demais Mas é um bom jogo É, não sei se a minha bruxa está Level fraco, né Tem essa também De ser level fraco Mas vamos lá Vamos Foco na missão, hein Eu acho que eu vou conseguir chegar nos 4.300 Com essa minha conta nessa temporada Viu, galera Eu acho Que conseguiremos Bater este Esta meta de troféu aí Vamos ver o que ele vai fazer Já que eu não tenho coletor na mão Eu vou ficar assim Puta que merda, hein Puta papai Caralho Bruxa nível 7 Gigante nível 10 Beleza Beleza Vou botar isso aqui Olha lá A bola de fogo do cara Já elimina tudo Minhas tropas, cuzão Nossa Azedó Mago de gelo Nível 4, papai Meu Deus Não é por nada Não, mas eu estou Numa leve Fudinada Vai ser tenso Essa molecada Vai ser tenso Eu vou tentar ganhar No Ele tem bola de fogo, né Tem, tem Tem bola de fogo Nossa Nossa Eu joguei flecha ainda Beleza Genial Mano Essa daqui Essa daqui Essa daqui eu já vou deixar levar Porque Mano O cara tem Gigante nível 10 Barbar de elite nível 12 Tem a bruxa nível 7 Nossa, pai Se eu fizer um milagre aqui De levar 3 coroas É incrível O que você está fazendo aqui Nessa faixa de troféu Meu querido Meu querido Nossa Já era, bicho Ah, vai Leva, vai Olha lá, mano A bola de fogo dele elimina Não dá nem para fazer nada Já era Já era Eu nem encostei na torre do cara Ou encostei Eu encostei com um morcego lá Eu acho Sei lá Mano Deu nem para Brincar nessa daqui Não deu nem para Jogar Não dá para fazer nada Nessa daqui Nossa senhora Já nem como, bicho O que um cara desse Está fazendo nessa arena Fala para mim Meu Deus do céu, bicho É Freud Beleza Comecei com o coletor Então a gente segura Um coletor aqui Já joga a bruxa sombria Aqui, beleza Se ele tiver bola de fogo Ele vai jogar Beleza Não tem bola de fogo Pelo jeito Beleza Nossa Executor é um puta counter Da bruxa sombria Mano Fica a dica para vocês Galera Executor é um puta counter Da bruxa sombria Mano Tipo assim Counter num nível Que vocês não tem noção É muito counter Beleza Vamos fazer o seguinte Vou jogar o gigante Aqui na frente Não, não, não Beleza Vai, leva, leva Não, não mata a minha bruxa Não, mano Beleza Beleza, papai Peguei a flecha ali Nossa senhora Por 5 segundos Eu não dou uma flechada Sem querer nos bichos Beleza Tranquilo Tranquilo Vou tentar botar Mais um coletor Aqui em campo Provavelmente Ele vai levar Minha torre da direita Já Ele tem Barba de rite também Cara, meu Deus Barba de rite Muito chato Já tá aqui Esse aqui Beleza Seguramos ali um pouco Ele acabou dando Bastante dano Na nossa Na nossa criança Mas enfim É o que temos para hoje Beleza Hum, perfeito Perfeito Beleza Não vou nem defender ali Vou deixar ali Se a gente combar 10 Vai dar as duas bruxas ali também Vou botar gigantão Aqui na frente E bruxa aqui atrás Vamos ver o que rola Esse combo das duas bruxas Com o gigante Ele vai jogar o barbo de elite Que eu tô ligado Não, não jogou o barbo de elite Ok, mano Obrigado Muito bom Vamos levar a torre dele Beleza Show de bola Se a gente levar o executor Vai ser show, mano Vai ser perfeito Mas eu acho que não vai acontecer Essa perfeitidão Beleza Vou ser aqui Segura essa parada toda É, eu ia levar de qualquer jeito Vamos fazer o nosso combo de novo aqui Eu vou deixar aquele executor ali Não é nada não Mais um gigante aqui Bruxa Aqui Vou jogar tudo que a gente tem aqui Ó Vou jogar flecha aqui Beleza Fechou tudo Mais uma bruxa sombra aqui Ai, errei Vai, 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 vai Tá, beleza Beleza Vamos segurar aqui então Vamos lá Vamos lá Nossa Esse executor dele Tá me lascando Mais num nível, moleque Cara Mais num nível Tá 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 Freud Pra falar a real Eu não tô muito preocupado com Tô preocupado com o executor, cara Eu quero matar o executor, bicho Esse executor aí não quer morrer, não Vou colocar aqui só pra não tomar o dano Beleza Seguramos ali Tá difícil, mano Tá difícil avançar com esse executor, cara Mano, se eu matar o executor dele Vai dar bom Difícil é isso É, agora fodeu esse bicho Fodeu Bahia É, vai empatar esse daqui, mano Eu tenho quase certeza que esse aqui vai empatar Mata, 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 mata Beleza Agora fodeu Bahia Agora fodeu Bahia pra ele, mano Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Flecha, flecha Vai, vai, vai Ah, mano do céu Olha lá Ele mata muito rápido, mano Mata muito rápido O problema foi o executor, mano O executor tá uma carta muito counter da... Não, não tem nada Você não vai levar, não Relaxa, que boas O executor tá muito counter, galera Tá muito, mano Tá incrivelmente counter Por que você tá chorando, cara? Tu jogou mão pra caramba Se lascar Bom, galera Então esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí embaixo É nóis Até o próximo vídeo Tamo junto Cinco mil likes, hein É a meta Tamo junto Tchau, tchau Tchau Tchau